Olá sonhos, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Ori para você, e vamos continuar aqui a nossa aventura, a gente aqui está na Floresta da Neblina, correto esse é o nome certo? Floresta da Neblina, e a gente tem que pegar essa porra aqui, pegar objetos. Ah, ele está carregando, tá, eu consigo jogar isso, eu consigo só botar no chão, e toda vez que eu boto no chão, os foguinhos brilham, tá, ó, esse barulho quer dizer que a floresta mudou, Puts, eu estou, estou meio zoado né, estou sem energia e estou faltando 2 de vida. Pô, complicado isso aqui hein, Pô, pergonada hein, mentira isso. Tá, só pôr precaução. Caraca, ele está ali no meio, porra, eu perdi o porra do bicho na tela. Eu não sei se é porque o Ori é pequenininho, ou se é porque é, é, tudo fica meio que distante do do Ori, não sei dizer. Nós acendemos a lanterna protetora, e ela levantou a névoa. O Ori, a chave para as ruínas abandonadas, o brasão dos Gumum foi revelado. Pega aí. Você encontrou o brasão dos Gumum, com esse brasão você poderá entrar nas ruínas abandonadas. Onde é que fica isso? O elemento dos ventos está na profundidade das ruínas abandonadas, ao sul deste lugar. Não é longe daqui, posso mostrar o caminho. Mostra o caminho. Tá, deixa eu ver. Uma área que eu nunca fui. Esse é ali ó, ou aqui. É, eu meio que limpei a floresta. A floresta não tinha muita coisa não, na verdade. Botaram 94% que talvez tenha alguma coisa em algum lugar aí, que eu não peguei. Mas eu basicamente limpei ela. Coruja maldita. Tá lá. Tô pior aqui. Ai. Porra. Tô mestre em tomar dano desse, desse bicho roxo escroto. Ah, é o plano Esqueci que é o plano Eita Eita Fudeu, bem feito Embaixo eu tô seguro Resistente eles Não atravessa né, otário Opa, tem outro isso aqui Opa Não vi Ai Fala sério Um ponto só de habilidade Vamos de novo aí Tem coisa aqui pra cima É uma Ui Porra Eu teria que ter um pisão pro lado Tá, mano, ali embaixo Mete um save aí Fiquem aí Ou não Peraí Bacana, né Bacana, né É aqui? É aqui mesmo É, meio que Meio que eu acertei, né Pensei que teria caminho Ali nesse canto de cá Bom, enfim Chega aí Boa Tá Tem que achar agora A pedra de mapa Tá, pra lá Ó, tem um orgulho ali, ó Ainda vou botar um solo instável Ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Chega aí Eu Salvar aqui, ó Aqui não é solo instável Porra Que isso Tem cara que é alguma coisa Só que nem ataque à toa É É, se mata Se mata porque voltar e tomar dano E ficar com um de vida Seria ridículo Tá Eu tenho que trazer o Amiguinho pra cá pra baixo Chega aí Boa Tá Isso aqui vai ser um pouco mais difícil Chega aí Chega aí Que difícil nada, porra Tô craque nisso já É o mapa Enfia essa bagaça aí É um mapa bem pequeno, né Os mapas grandes normalmente são mapas Que não são diretamente ligados ao Ao elemento que a gente tá caçando Aqui, a árvore de dinos ela é bem simples também Tem um TP pra dentro dela Depois voltar lá Vou pegar o negócio Tá Deve ter uma alavanca Ou um troço pra gente Pizar em algum Pizar em algum canto A questão é Onde? Onde? Deixa eu ver Eu não fiz um negócio Que eu Deveria ter feito Vim até o final daqui Vai que tem alguma coisa aqui Não Tem não Bom Deixa eu ver Bom, deixa aí Foi boa, hein Foi boa Digela isso aqui Tá Mete um save Mete um save aqui Ah, não Olha Parabéns Uma alavanca aqui Você Chega aí Chega aqui Vem cá Vem até aqui pelo menos De novo Boa Ah, não Porra aí, não É Tinha um saparalho aqui É Como tinha um saparalho aqui Eu podia muito bem Usar ele Ao invés do bichinho Caralho Onde é que você surgiu Vou parar Vou pensar Não Porra, nada a ver isso Não 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 Espawn Rapidão Esse arrombado Como é que eu Farei isso aqui Tem um bagulho aqui Pô, legal Gastei o meu último negócio A toa Bacana Isso me deixa muito feliz Aqui Seria Seria meio que aqui Mas eu queria que aqui Talvez seja um dash Um dash explosivo No caso seria Essa habilidade aqui Cadê Não, não tem aqui Ah, não Não vai dar pra ver Porque não tem Um elo de alma Tem uma Tem uma habilidade Que pelo que eu entendi É um dash No ar Um dash Um dash Explosivo No ar Ó, tem água aqui Boa Vou pegar um elo de alma Aqui Porque se eu morrer Eu vou voltar pra caralho É, parece que ele só vai alto Se ele quiser, né Uma vez verdes E vistosas Agora cobertas de gelo Quem não conseguiu escapar Pagou com a vida Tá bom Nossa Eita Certeza que tem alguma coisa aqui em cima Tá É o mesmo esquema da árvore Ruínas abandonadas As ruínas abandonadas É aqui que os Gumon Vivem Eles constroem estruturas milagrosas Banhadas com a luz da árvore E do espírito Que os mantém Os mantém protegidos Oh não Esses Gumbons foram congelados E não conseguiram escapar Quando O elemento dos ventos Perdeu sua luz Essas ruínas Viraram O túmulo deles Tá Eita, eita Calma Eita, calma A pedra tá quente É isso aí Tá fazendo ficar quente Os Gumbons eram grandes inventores Eles preveram um grande futuro Que nunca chegou Veja esse receptáculo de luz Eles os usavam Para armazenar a luz da árvore do espírito Ah, tá Ele vai seguir pra onde? Pra cá, né Precisa de ativar Mandar pelas estruturas dos Gumbons Sem sofrer danos Ah, ele congela Ah, então Peraí Meio doido, né Ele pula baixo Pra cacete Nossa, tudo de novo Ah, e não tem Não tem energia É uma merda Tá ligado Nossa Ó Ah, 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 ah E aí, como é que eu faço? Só soltar Só soltar Ele me segue Nossa, que conveniente, hein Quer dizer É conveniente Mas vamos ter Não, não Cara, não O pior é nem voltar tudo O pior é voltar Os diálogos também É bom porque Caso eu perca alguma coisa Em algum momento Eu vou sempre Vou sempre Poder ler o diálogo novamente Mas Várias e várias vezes É chato Vamos lá Ele pula Ele pula Abaixo É uma merda Vamos com calma Vai Uma Uma energiazinha Viria a calhar Em jogo Pô, sem querer ser Muito exigente Mas seria Muito bem-vinda Também Não dá distância, né Home Battle Solta aí Fiquei Não, ele não tem Energia nenhuma Mesmo Se eu morrer Eu vou voltar Desde o início Assim Isso aqui Meio que Só investe A polaridade Dos campos Hum Hum Porra Foda-se Vou criar um aqui mesmo Melhor do que voltar tudo Bom que a gravidade Ainda afeta o eixo Os inimigos Solta, solta Quem precisa de bola Peraí Talvez tem alguma coisa Ali em cima Bom Mete um save Aqui E Pior que não dá nem Pra voltar, né Não, dá sim Quem disse que não dá Ah Boa Dois de dano Cadê a bola? Aqui Chega aí Porra Entendi O que eu vou ter Que fazer ali E não vai ser Nada agradável Peraí Solta Pula E seja Vaporizado Por que a gente Está aqui O cara Nada a ver Isso Nem que me desse Dano pra cacete Tá Acho que é fácil Só ter paciência Que é difícil Não 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 Nossa Eu estou Na berola Tipo Eu nem sei Se é isso Aqui Deve ser Por que Não Isso não funciona Ele solta no ar Não Solta sim Solta sim Caraca Por que Por que Nossa Não Despera demais Não 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 Agora morre Agora morre Agora morre É muito estranho Porque o Ori Ele normalmente Ele sempre é rápido O jogo fazer com que Eu fique lento É um inferno Tudo bem Tudo bem Tá bom Boa Pega isso aqui Com calma Salva de novo Ó Isso aqui Ele spawnou Boa Segura essa energia Aí Pra quando A gente Precisar Aqui E Oi Obrigado Muito obrigado, jogo Consegui me matar Falta isso aqui Porra, falta que eu salvei com um de vida Deixa eu tentar uma coisa Não é o suficiente Não é o suficiente Perdoe dois de vida, pelo menos Não é o suficiente Não é o suficiente Caraca Não, 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 Lory Vai se foder Não é o suficiente Tinha que salvar aqui em cima, não lá embaixo. Ah, eu não precisava, eu não precisava aplanar. Salvo aí. E malandro, que absurdo isso aqui. Para lá, ah não, ali é a entrada, né? Ou não? Vale dos Ventos. É, ali é a entrada. Aqui é as ruínas abandonadas. É, como se fosse um TP, né? Um teleporte para uma outra área. Tá, a gente continua aqui dentro desse lugar de merda, maldito, louco. Mas isso aí fica para o próximo episódio. É confuso essa parada dele de cabeça para baixo. Porque quando ele está de cabeça para baixo, se eu aperto para cá, ele vai para lá. Isso de cabeça para baixo. É meio merda. Mas tudo bem, acho que eu consigo me acostumar. Mas bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.